A Clínica Santa Luzia com Dr. Breno Azevedo à frente, atendendo saúde mental e Clínica Geral, agora com novidades. Estaremos em mais breve possível através da enfermeira especializada Irlita Azevedo, realizando coletas de prevenção Papa Nicolau Simples com Aldo. Atendimento de qualidade, responsabilidade e excelência que nossa clínica oferece. Ligue nos nossos telefones 085-992-27-5709 ou 085-997-77-5373 e faça seu agendamento. Mais uma novidade lhe esperando para esse procedimento essencial para diagnósticos de lesões uterinas e prevenção do câncer de colo de... A Clínica Santa Luzia com Dr. Breno Azevedo à frente, atendendo saúde mental. E Clínica Geral, agora com novidades. Estaremos em mais breve possível através da enfermeira especializada Irlita Azevedo, realizando coletas de prevenção Papa Nicolau Simples com Aldo. Atendimento de... ... ... ... ... E aí